o meu bem-vindo a todos vocês canal ônibus em trânsito aqui você acompanha as maiores e melhores oportunidades em ônibus no YouTube confiança credibilidade e pioneirismo quando se fala do assunto alô você tem muita gente atrás de um CMA motor casa tá aí meu amigo dá uma olhadinha nesse exemplar icônico de ano modelo 1983 trata-se aqui do CMA flecha azul 2 observem comigo lá na cúpula não possui a vigia porque é um flecha 2 de 1983 carro impecável a pintura foi feita no ano de 2021 veículo está mais de 13 anos com a família tudo revisado 100% a toda e qualquer prova carroceria em alumínio marca registrada da linha CMA observe comigo as rodas raiadas detalhes da Scania meu amigo aqui temos um K112 CL motorização traseira é só pegar e rodar a beleza do CMA é inconfundível dá uma olhadinha no carro rapaz você que busca um veículo já documentado como motor casa isso mesmo documentado para 10 lugares tudo em dia licenciamento 2024 na mão é que o proprietário colocou uma iluminação no cofre do motor e ali temos as características das as lanternas traseiras icônicas e como eu disse o veículo é só pegar e rodar pessoal pneus traseiros com mais de 80 por cento de borracha tanto de um lado como do outro e fechando o contexto os pneus dianteiros mais novíssimos dá uma olhadinha ali na marcação do TWA e é isso mesmo meu amigo você que está em busca de um CMA documentado motor casa oportunidade está aí o veículo é disponível para toda e qualquer avaliação e olha o detalhe do enorme espaço volumétrico do bagageiro onde temos o sistema de ar-condicionado e capacidade de 14 mil BTU quente frio e o acesso se dá pela porta de serviço com excelente amplitude de acesso e ali temos o painel de instrumentos o posto do condutor é realmente uma visão bem nostálgica um clássico sem dúvida nenhuma e aqui no interior nós já temos a sala de estar os beliches o proprietário iniciou o projeto pessoal porém da forma em que está já se consegue sem dúvida nenhuma fazer suas viagens e a iluminação toda ela em LED e ali temos a divisória entre posto do motorista e salão de passageiros isso aí já é do carro meu amigo e aqui temos a parte traseira onde você pode desenvolver o seu projeto como sanitário chuveiro enfim tudo que a sua imagina imaginação criar você já pode desenvolver o que espaço você tem aí de sobra e o veículo é icônico e aqui a iluminação também no posto do motorista LED e agora sim a visão do painel de instrumentos clássico da Scania é o volante ali dos primeiros 112 toda a instrumentação luzes espia teclas comandos tudo impecável veículo como eu disse de o particular só pegar e rodar O de é E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Detalhe, ele estuda a troca por um veículo de passeio até mais ou menos o valor de 30 mil reais. Enfim, conversando com ele, com certeza você estará fazendo um excelente negócio, porque o veículo é de particular e tudo em excepcional estado de conservação. Continue conosco, aqui é o canal Ônibus em Trânsito, meu muito obrigado pela confiança, forte abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.